Em sociedade, vivemos em grupos organizados. Nela continuará existindo o sistema de crenças. Então, isso significa que continuarão a existir conflitos. Você está dizendo que eles vão continuar a acreditar? É isso que você está dizendo? Sistemas de crenças continuarão a existir. Você está fazendo uma previsão para o futuro? Não é necessariamente uma previsão. Eu acho que se sua inteligência funcionar, se você permitir que ela funcione, sua inteligência é incapaz de acreditar em qualquer coisa, não é mesmo? Sim ou não? Sim? Sua inteligência deseja conhecer. Ela não está pronta para acreditar em qualquer coisa, na verdade. Mas você está abandonando sua inteligência, porque seu medo é tão dominante. Você se sente confortável em acreditar. Mas se você permitir que sua inteligência te guie, sua inteligência não vai acreditar em nada. Ela quer conhecer tudo, não é? Sim? É essa a natureza da sua inteligência? Então, se você permitir que sua inteligência funcione, então você verá, todas as suas crenças apenas se desmoronarão. Porque você sabe que não sabe, não é isso? Mas é preciso de muita pressão para fazer você admitir isso. Mas, na verdade, você sabe que não sabe, não é? Você sabe? Sim. Então, qual o problema? Você não precisa admitir para ninguém. Pelo menos para você mesmo. Você não pode admitir, ok, eu não sei. Se você não sabe, você vê que você tem que usar sua inteligência? Você vê isso? Veja. Suponhamos que está completamente escuro. Você não sabe como é o chão. Você vê o quão alerta você vai ficar? A cada passo que você der? É assim que é. Quando você não sabe, tudo se torna luminoso. É assim, apenas observando. Sua inteligência está estimulada e a procura. Quando você assume, eu sei, tudo se acomoda e você continua com sua vida estúpida, não é? Tudo certo se você usar sua inteligência? Você tem a sua permissão? Está tudo bem para você usar sua inteligência? Ou isso é contra Deus? Está tudo bem. Eu estou perguntando a você. É contra Deus se você empregar sua inteligência e viver a sua vida? Se Deus fosse contra a inteligência, Ele não teria a criado, não é? Se o Criador fosse contra você funcionando inteligentemente, isso não teria sido dado a você, não é? Então, se você utilizar a sua inteligência, você verá, sua inteligência não está disposta a acreditar em nada. Isso é apenas um medo em você. Nunca acredite que é Bhakti. Não é Bhakti. É apenas o medo que está fazendo você acreditar nessas coisas, não é? É por isso que você faz Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya e Bhakti juntos. Se Bhakti vem, me desculpe. Você sabe que é Bhaya Bhakti? Você, não? Bhaya significa medo, Bhakti significa devoção. Veja, se a devoção vem, não existirá medo em você. Se o medo existe, então a devoção não surgiu. Mas você fez um híbrido. Você quer ter os dois. Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya Bhakti, somente Bhaya. Somente medo. Medo e devoção não podem existir juntos. Por favor, veja isso. E aí Amém.